A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, criticou a violência nos debates eleitorais sem citar um caso específico. Os candidatos de São Paulo que protagonizaram debates cheios de ataques e inclusive com agressão se pronunciaram. Então eu vou chamar o Misael Mainetti que vai contar toda essa história pra gente e principalmente o posicionamento desses candidatos. Fala aí Misael, bem-vindo. Bora de posicionamento, Evandro. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo no estúdio e pra você que acompanha o 3 em 1. Eu começo com o posicionamento do candidato Pablo Marçal em relação a essas falas da ministra Carmen Lúcia. Ele disse que eles se defenderam das ações que aconteceram no debate. A gente viu a violência no último debate que acabou em briga, portanto pra ele foi uma defesa e ele alegou que reagiu às injustiças. O funcionário dele, da equipe dele, reagiu às injustiças. Guilherme Boulos, do PSOL e Tabata Amaral, do PSB, eles se posicionaram contra a violência e em suma disseram que todo esse problema atrapalha a democracia. Coloca a democracia em xeque e também impede o debate sério entre os candidatos pra apresentar as propostas pra cidade de São Paulo. E o apresentador José Luiz da Tena, que é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, ele afirma que as declarações da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, contra esses episódios de violência, embora ela não tenha citado nenhum específico, são justas e importantes. São essas as duas palavras que ele usou, portanto, aí os posicionamentos destes candidatos em relação à fala de Carmen Lúcia. Agora, Misael, aproveitando que você está falando nesse tema aí das agressões, a última delas aconteceu naquele debate do Flow, ali nos bastidores, em que um assessor de Pablo Marçal deu um soco na cara de Duda Lima, que é marqueteiro do Ricardo Nunes. E a gente trouxe a informação aqui de que o Duda Lima, ele queria uma medida protetiva contra o assessor ali de Pablo Marçal. O que a justiça definiu? Já se tem uma resposta sobre isso? Tem uma resposta. A justiça negou essa medida protetiva, portanto, o marqueteiro de Ricardo Nunes, que é o Duda Lima, ele não conseguiu essa medida protetiva em relação ao assessor de Pablo Marçal, que é o Nahuel Medina. Mas a gente já conseguiu apurar que a equipe do marqueteiro já recorreu dessa decisão, inclusive inseriu documentos importantes que mostram a violência que ele sofreu, alegando e atestando a gravidade física que ele teve ali. A gente lembra que nesse debate, quando houve esse episódio de violência, ele teve um corte no supercílio e sofreu um descolamento de retina. Portanto, eles estão recorrendo dessa decisão para tentar novamente essa medida protetiva. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Misael Mainete, bom trabalho para você. Me deixa discutir agora com os nossos comentaristas. Ministra Camir Lúcia dá um recado sobre essas agressões, mas o recado dela veio antes da ocasião ali envolvendo o debate do Flow com o soco na cara. Mas eu tinha tido a cadeirada, as discussões todas que a gente já tem acompanhado ao longo dos últimos debates. E também trazendo a questão do assessor do Ricardo Nunes, que não conseguiu essa medida protetiva, vai recorrer agora. Agora, o que tudo isso indica do que a gente está acompanhando de processo eleitoral aqui em São Paulo, hein, Gustavo Segret? Para mim, é buscar aquele famoso corte, o título, o portal. Não me parece que o marqueteiro, mesmo sendo agredido, e ele deve buscar os seus direitos na justiça, vai resolver absolutamente nada, impedindo que outro do grupo, do Marçal, esteja perto dele em alguma circunstância. Primeiro, parto da premissa que, em momento de emoção, a gente pode cometer erro. Cometer o erro duas vezes já seria uma bruta ignorância. Não acredito que volte a essa questão. Não teremos outra cadeirada, teremos uma agressão, depois teremos, de repente, outra questão. Mas é difícil voltar ao mesmo exemplo ruim do que já aconteceu. Me parece que a presidente Carmel Lúcia deveria ser um pouco mais enfática e dar nome aos bois. Esse candidato, e não deve ser somente São Paulo, o próprio José Maria mencionou que teve exemplos de agressões em 400 municípios no decorrer do país. Então, deveria ser mais objetivo nessa postura. Porque senão fica falando de tem candidatos, tem criminosos, tem pessoas que... Não, não, é essa. A pessoa é fulano, é sultano. E me parece que agregaria um pouco mais se a crítica fosse contundente. Agora, uma crítica que vem do Tribunal Superior Eleitoral, por uma crítica em si, também não me parece que vai resolver nada. Qual é a penalidade para quem faz isso? Isso não é democrático, sair batendo nas pessoas, jogar cadeiradas nas pessoas. Não me parece que seja do jogo democrático. Mesmo que seja do jogo, do show, numa rede social. Mas não é do jogo democrático. Piperno, você acha que as regras deveriam ser mais duras em casos de agressão, exatamente para impedir que outras situações aconteçam lá na frente? Veja, eu entendo o que você falou, mas eu acho que a ministra também ponderou um outro aspecto. Se ela faz uma crítica nominal... Ah, não, aí não dá. Muito provavelmente ela seria também acusada de, de alguma forma, influenciar... Sim, no processo eleitoral. Exatamente. No próprio desenrolar da eleição. Agora, eu honestamente também fico em dúvida sobre quais são as punições que a justiça eleitoral poderia aplicar nessas situações. Então, eu acho que é uma situação em que o eleitor tem que ser mais cobrado. É isso aí. Porque, senão, a gente vai ficar sempre esperando e dependendo de uma intervenção da justiça, seja ela a justiça eleitoral ou a justiça comum, que o eleitor cruza os braços. Isso aí é a pesquisa que a gente mostrou hoje. Exatamente. O que mudou? Absolutamente nada. Mas, desculpa, eu entendo isso que você mencionou. Está certo o fato de não colocar... Não tinha pensado que falar sobre alguma pessoa em particular pode, claro, atribuir alguma coisa. Mas poderia ter uma determinação por escrito, dizendo, isso da Tena na cadeira está errado. O Tribunal Superior Eleitoral condena esse tipo de atitudes. E aí está condenando o tribunal, não é a presidente. Mas, tentando colocar e interromper por causa disso. Olha como, uma agressão de um para o outro não tem nenhuma questão dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Criticar as urnas eletrônicas, sim. Não, veja... É estranho, né? Não acho, mas eu acho que, por exemplo, uma agressão que aconteça na eleição de São Paulo, aí talvez também seja um caso para o TRE, justiça local, tomar alguma atitude, alguma, enfim, eventualmente algum tipo de... decretar algum tipo de punição, ou até mesmo tirar a coligação dos programas de TV, alguma coisa assim. Claro que, ah, eu concordo contigo, não pode passar de forma impune. Isso eu acho que realmente a justiça local deveria pensar em alguma coisa. Agora, e o bonitão do eleitor? Como é que fica? Porque eu insisto nisso, as pesquisas mostram que não há nenhum prejuízo aos agressores, aos baderneiros. Por sinal, toda hora eu vejo aí no Instagram, não sei onde, não, influência apoiando esses caras. Não, porque ele luta contra o sistema. Não está contra o sistema coisa nenhuma, quer dizer, agora, quer dizer, tem gente incentivando isso, achando bonito. Aí realmente fica difícil, né? O que você acha, Zé? Eu entendo que ela falou de todo o país, porque eu entendo que São Paulo é apenas a vitrine, viu? A violência não está acontecendo só em São Paulo, só aí que está mais exposto, são candidatos mais fortes. A grande novidade do Marçal é que, se ele não estivesse pontuando como está, ninguém nem prestaria atenção nele. Ele esbravejaria lá e pronto, os outros andavam normalmente. Mas não dá para não prestar atenção, e muita gente cobra isso da imprensa, fala, ah, por que a mídia dá atenção a ele, então? Porque tem que dar, porque é um cara que está disputando a entrada no segundo turno. Isso é real, não é uma fantasia. E ele está disputando o segundo turno, na cidade de São Paulo, a maior do país, numa vitrine, né? Então, esta é a nova realidade e este é o motivo. Agora, ela falou em todo o país. As informações que chegam é de que 40 candidatos já morreram, foram assassinados. Morreram, né? Alguns, claramente, por disputa política. Aí, no ABC, um candidato a veredas foi encontrado morto. Em Nova Iguaçu, um candidato foi alvo de tiros nessa semana. Então, assim, a ministra, presidente do TSE, falou em nome do TSE. Agora, na hora de redigir, o redator pode colocar o que ele quiser, né? Mas o TSE não fala nada. Em linguagem jornalística, não diz o TSE falou. O TSE não fala, mas a presidente fala em nome do TSE. E a fala dela é pertinente para todo o país. O que você acha, Gani? Eu vejo que isso é um reflexo da decadência moral e intelectual da sociedade que vivemos. Muitos dizem, ah, mas isso sempre ocorreu, os debates sempre foram bastante inflamados. Não vejo dessa maneira, não nesse nível. É verdade, eu acompanhava debates entre Paulo Maluf e Mário Covas, mas até a provocação era muito mais elaborada. Lula versus Collor, né? Foi uma campanha muito suja. Mas nada chegou próximo do nível que a gente viu, né? A banalização de alguns xingamentos, como PCC para lá, PCC para cá. Xingar que era membro do PCC virou o lugar comum, né? Até banalizou, né? Tchutchuca do PCC. Tchutchuca do PCC tinha que escalar ainda mais. Depois é estuprador, aí voa a cadeira, né? Uma coisa horrorosa. Até agressão física, aliás, muito forte, muito grave, do assessor do Pablo Marçal em cima do assessor do Ricardo Nunes. E aí também cabe uma reflexão que será que ele não se sente ou se sentiu confortável ao fazer o que fez justamente por conta que a sua, a campanha, a campanha do seu chefe é muito agressiva? Quer dizer, todo esse ambiente tóxico vai se contaminando, né? Vai fazendo com que assessores também se sintam à vontade para partir para agressão física. Ou seja, é uma degradação total que está acontecendo, né? E, infelizmente, tudo isso é ainda mais potencializado pelas redes sociais. Porque a rede social, o que interessa é a lacração, não interessa o argumento, né? O que interessa é confirmar o teu viés ideológico. E aí, se fulano está confirmando o teu viés ideológico e você não está aberto à reflexão, acabou. Tem o corte ali, viralizou, é o que interessa. Não sei como reverter essa situação.